Um dos grandes sambistas do Brasil nascia no dia 11 de outubro de 1908 no Rio de Janeiro. Trata-se de Agenor de Oliveira, o Cartola, autor de alguns dos maiores clássicos do samba brasileiro. Ao todo foram seis álbuns oficiais. Assim, eternizou clássicos como As Rosas Não Falam, O Mundo É Um Moinho e Acontece. Cartola é considerado por diversos músicos e críticos musicais como o maior sambista da história da música brasileira. No dia 11 de outubro de 1936, nascia em Irará, na Bahia, Antônio José Santana Martins, mais conhecido como Tom Zé. O cantor e compositor participou ativamente do movimento musical Tropicália, nos anos 1960. Em 2006, foi lançado o filme Brincando Tom Zé, um documentário de Décio Matos Júnior sobre a vida e obra do músico. Jorge Versilo nasceu no dia 11 de outubro de 1968, na cidade do Rio de Janeiro. Desde cedo, mostrou interesse pela música e começou a tocar violão e compor suas primeiras canções. Em 1993, lançou seu primeiro álbum, auto-intitulado Jorge Versilo, que apresentou ao público sua musicalidade singular e suas letras poéticas. Com mais de 30 anos de carreira, Versilo se tornou um dos maiores nomes da MPB. Conquistou um disco de diamante, além de ganhar dois Grammy Latino, em 2009 e 2010, e sendo indicado mais duas vezes em 2012 e 2013. No dia 11 de outubro de 1986, o anime Cavaleiros do Zodíaco fazia sua estreia na televisão japonesa. O anime ficou no ar originalmente até 1989. A série teve três sagas, Santuário, Asgard, exclusiva do anime, e Poseidon. Conhecido no ocidente como Cavaleiros do Zodíaco, o mangá original era chamado de Senseia. A trama do mangá é em torno de cinco guerreiros místicos que lutam com armaduras sagradas, que têm como inspiração diversas constelações, que protegem cada um dos guerreiros. A missão dos cavaleiros é defender a reencarnação da deusa grega, Atena, em sua guerra com outras divindades que querem dominar a Terra. Cantor, compositor, baixista e líder da banda Legião Urbana, Renato Russo morreu no dia 11 de outubro de 1996, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da AIDS. Renato fez parte da banda Aborto Elétrico entre 1978 e 1982. Depois, integrou a Legião Urbana, pela qual gravou nove discos e permaneceu até sua morte. Renato Russo também gravou três trabalhos solo, The Stonewall Celebration Concert, Equilíbrio Distante e O Último Solo. À frente da Legião Urbana, ele se consolidou como um dos mais influentes músicos do rock nacional. No dia 19 de dezembro de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina, a fim de reconhecer os direitos das meninas e os desafios únicos que elas enfrentam em todo o mundo. O Dia Internacional da Menina enfoca a necessidade de abordar os desafios enfrentados pelas meninas e promover o empoderamento e a realização dos direitos humanos delas. As meninas têm o direito a uma vida segura, com educação e saúde, não apenas em seus anos de formação, mas também à medida que amadurecem e se tornam mulheres. Olá, bom dia! Está começando mais um Pauta Cultural nesta sexta-feira, dia 11 de outubro. E a gente está aqui ao vivo com alguns convidados super especiais, como é o caso do Luiz Mota, que é fotógrafo. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Bom dia. O microfone à mesa. Bom dia, perfeito. Tudo bacana. Show! A gente também está com a Luciana, que é tatuadora. Tudo bem, Lu? Bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia. Convidados, bom dia a vocês de casa. E a Isabela, né, que já tem aqui o banco cativo dela aqui no programa, está aqui toda semana com a gente. E a Isabela, tudo tranquilo? Bom dia. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar com vocês mais uma sexta-feira. E vamos dar início, né, o Pauta Cultural dessa sexta-feira aqui, que tem muita novidade, muita coisa boa aqui para a gente acompanhar. Então, a gente vai falar dos trabalhos, todo mundo pode ir conversando sobre o trabalho um do outro. O importante é que a gente divulgar os trabalhos e também estar expondo as agendas e falar um pouco de arte e cultura. Tá bom? Luiz, assim, você está com a exposição agora, né? Dia 15. Dia 15, no caso, vai ser a abertura da exposição. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa exposição, que é a matemática da festa do divino, né? É, nós fizemos uma pesquisa sobre a história do divino Espírito Santo. E chegamos a uma conclusão que era muito importante mostrar isso para o mundo, porque, apesar dela já vir do mundo para nós, aqui no Piauí nós temos três lugares que ela se destaca. Que é Oeiras, aonde surgiu aqui no Piauí. Temos Amarante e temos Valência. Fomos pesquisar as procissões que existem aqui e chegamos a uma conclusão que Valência, ela tem se destacado no cenário cultural do nosso Estado. Inclusive, agora, a procissão, ela passou a ser patrimônio cultural e imaterial do Estado do Piauí. Tem uma lei que instituiu esse patrimônio nosso, que é a procissão do divino Espírito Santo em Valência. Então, o que ocorre? A procissão, ela ocorre a cada ano, 50 dias depois da Páscoa, que é em Pentecoste. Então, a procissão, ela é carregada de muito mito e simbologia, né, no catolicismo. Porque isso, nós temos uma origem de Portugal, que deu-se com a rainha Isabel de Aragão, que ela estava tendo muito problema, isso no século XIII, né. Então, ela tinha muito problema lá na corte, de família, de desavença e muita tristeza do reinado dela. Então, ela fez um pedido que se tivesse a paz, a harmonia entre os povos e entre os familiares, que o Dom Aragão, que era o esposo, brigava com o filho... Não, Dom Diniz, que era o esposo, brigava com o Dom Afonso, que era o filho, pelo trono, ela doaria a coroa dela para a igreja. Como ela conseguiu esse feito, ela doou a coroa do reinado dela para a igreja. Por isso, nós temos o simbolismo do Divino Espírito Santo, a coroa do Divino Espírito Santo. Tem a bandeira, tem o trono e tem o imperador. Então, é muito interessante essa questão da procissão do Divino Espírito Santo, porque como ela surgiu no século XIII, em Portugal, quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles trouxeram também a história do Divino, a procissão do Divino para o Brasil. E nós, piauiense, tivemos a felicidade de ter também colhido essa procissão na nossa cultura popular. E é tão forte essa questão do Divino, do imperador, da coroa, que no Brasil era para ter um rei, mas aí eles não tinham o costume do rei, então, tornou-se o imperador, o imperador do Brasil. E isso, baseado nas tradições e costumes do Divino Espírito Santo. Então, é muito interessante essa história, se a gente for pesquisar a fundo, a história do Divino Espírito Santo, porque ela tem uma influência muito grande em tudo que nós fazemos durante as tradições. É tanto que... Sim. Aí, Luiz, como foi que veio esse seu contato direto com essa história? Como foi que isso lhe inspirou a fazer as fotografias? Que você foi, você fotografou e agora vai expor também essas fotografias. Eu quero saber quando e como foi que isso tocou você? Quando foi que veio esse contato? Que você está falando um pouco da história e tudo, mas fala assim para a gente como foi que teve esse contato e você achou relevante você levar isso ao público. Olha, eu já fiz várias exposições da indústria, já fiz exposições autorais do meu trabalho, que eu faço do meu olhar. E agora, eu já vinha fotografando as romarias pelo Brasil. Eu já andei fotografando lá no Canindé, já fotografei lá em Trindade, no Divino Pai Eterno, já fotografei lá em Aparecida. Aí eu disse, mas para mostrar para nós, eu acho que é preciso mostrar primeiro o nosso estado, os nossos costumes. E nós temos aqui a tradição do Divino Espírito Santo, muito forte, enraizado nós, porque nós, nordestinos, somos umas pessoas muito católicas. Nós temos o catolicismo assim como a nossa primeira religião. Especialmente aqui no estado, nas cidades que você citou, Oeiras e todas as cidades em que tem essas manifestações. Então, eu já estava querendo fazer uma amostra sobre essa fé que as pessoas têm pelo nosso estado. E pelo Brasil, de um modo geral. Como eu já falei, eu andei fotografando muitas romarias. Eu fui várias vezes no Canindé, eu fui aqui em Santa Cruz, e fui em vários outros lugares, em Juazeiro. Só que eu disse assim, eu vou primeiro mostrar a nossa tradição, a nossa cultura. Meu lugar, minha terra. É, e nós temos o Divino. Então, em Valença, eles têm uma confraria que rege o Divino, que a cada ano eles escolhem o Imperador. O Imperador é uma pessoa da confraria, uma pessoa comum. Como lá em Portugal, a Rainha Isabel, ela escolhia uma pessoa, um súdito, uma pessoa comum da comunidade, e, naquele dia, aquela pessoa ia ser o Imperador, com os direitos de distribuir pães, de soltar presos. Nós trouxemos juntos, eles trouxeram essa tradição. A gente vai conversando um pouquinho mais no decorrer do programa. É muito longa, é muito interessante. Quero tirar dúvidas. E é muito interessante, sabe? É muito interessante. É, realmente. Para nós que vivemos aqui no Nordeste. É. Lu, agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho. A gente estava conversando, e você mandou umas fotos do seu trabalho, eu vi, aproveitando que a gente está em outubro, e tem a questão do outubro rosa, que é a conscientização, todo o cuidado. E aí, o seu trabalho mexe muito também com a autoestima, que eu vi, né? Que você foca mais na questão das coberturas, das tatuagens, né? Cobertura de cicatriz. E vi que também, alguns dos seus trabalhos são reconstruções, né? Da... Da... De areolas. De areolas, né? Da mama. Como é que está sendo assim, para você trabalhar com isso? Essa autoestima das mulheres também, que eu acredito que deve ser especial, né? Eu fico sempre muito feliz, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse trabalho. Só pegando aqui o gancho do Mota, a respeito dos reisados, né? Eu conheci uma vez o festejo de Alcântara, no Maranhão. E era... Eu tive a oportunidade também de ir acompanhar o Divino, que é o maior do Maranhão, né? Isso é muito bonito. De Alcântara. É lindo. E tem toda uma história envolvida. Cada pessoa ali tem uma vestimenta, tem o porquê daquela vestimenta. A gente passou as fotos. Eu achei lindo. Quando ele me enviou, né? As fotos, eu também achei muito bonito. Isso é a questão das vestimentas. São cores chamativas. São detalhes muito bem feitos. Eles remetem muito à época da monarquia. Vale, vale muito a pena. E lá dura vários dias, sabe? A festa da Romaria do Divino Espírito Santo. Lá é assim... É um ritual muito grande. Muito interessante. É muito bonito. Vale, vale muito a pena conhecer pela história. A respeito do trabalho da tatuagem. Muitas pessoas ainda têm muito preconceito com tatuagens de uma forma geral. E foi pensando nesse preconceito que, quando eu comecei a tatuar, 10 anos atrás, era um mercado muito restrito. Ainda um mercado... Preferencialmente, assim, foi... Vamos dizer assim que eu rompi barreiras, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Vamos dizer assim, não, quando eu cheguei aqui no mundo da tatuagem, era tudo mato. E eram pouquíssimas as mulheres que tinham oportunidade de trabalhar. Na época, a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. A gente não tinha internet. Gente, eu falo isso, não foi século... Bom, foi 10 anos atrás, né? É que hoje em dia as coisas são tão rápidas que a gente não consegue acompanhar as atualizações. Porém, há 10 anos atrás, nós não tínhamos as informações que a gente tem hoje. A gente não tinha as imagens. A gente não tinha acesso a bons produtos. A gente estava falando agora há pouco sobre tatuagens antigas, né? Material que era feito. Hoje em dia os materiais são extremamente seguros. Todo mundo tem acesso à informação. Para a gente conseguir... Máquina era realmente muito difícil. Era importada e era de procedência duvidosa. E hoje em dia você tem tudo com o clique do seu celular. Obrigada. A gente tem acesso a produtos que tem... Porque assim, eu, como profissional, eu dou prioridade e preferência aos produtos nacionais exatamente pela garantia da Anvisa. Porque os importados, tintas, importadas, a gente não sabe bem a procedência. A gente não tem um rótulo e a gente não tem uma garantia, um selo da Anvisa. Então, dando preferência a todos os produtos nacionais, a gente sabe que a gente está colocando na pele. Aí, por que eu me especializei em cobertura? Exatamente por conta dessas tatuagens de 20 anos atrás. E onde eram feitas de qualquer forma, com um maquinário pesado, uma tinta pesada, né? Não tinha essa técnica refinada. A tatuagem vai mudando, vai virando uma coisa completamente diferente do que se propõe no início. Não tínhamos essa delicadeza que hoje a gente tem com os equipamentos, são completamente diferentes. A máquina que a gente usa é uma máquina silenciosa, onde a rotatividade dela é bem suave. Antigamente, o negócio era bem pesado. Então, as tatuagens de 20 anos atrás eram mais grosseiras. Tinha uma cor mais forte. Nem todo mundo tinha acesso ao laser, que também já é uma coisa que já está ficando mais acessível. Então, visando isso, eu me especializei em coberturas. Porque as queixas que chegavam até mim eram... Fiz uma tatuagem quando eu era adolescente e me arrependi. Fiz o nome do ex e eu quero cobrir. Eu tenho uma tatuagem ruim e eu preciso arrumar isso. Então, eu fui vendo a necessidade, principalmente das mulheres, de fazer essa cobertura, de fazer esse tratamento na pele. Porque não é só a tatuagem. É mais essa questão mesmo da... Isso, é uma questão de autoestima, de ela ficar feliz com ela mesma. Aquela, de repente, ela tinha uma tatuagem ruim que a constrangia, que não permitia nem que ela fosse numa praia e colocasse um biquíni. Ou o nome de alguém que ela não queria mais, não fazia mais sentido. Então, eu vendo essa necessidade dessa mulher de mudar essa tatuagem, eu fui me especializando na cobertura. E aí, junto com isso, eu venho percebendo também a necessidade de reparar certas coisas que, por exemplo, o câncer trazia. Eu até então não conhecia, não sabia que era mastectomizada. Para mim, era um termo completamente novo. Até que chegou a mim uma mulher pedindo para fazer alguma tatuagem no seio dela. Ela tinha tido câncer, tinha feito a cirurgia e estava sem areola. Tinha uma cicatriz imensa e eu não sabia nada a respeito. Então, eu fui pesquisar e eu descobri a possibilidade de fazer uma tatuagem reparadora, onde eu podia reproduzir aquela areola naquele seio que tinha sido mastectomizada. E você, qual foi a sensação? Microfone, Isabel. É vero, é vero. Luciana, e qual foi a sensação de você poder ajudar a levantar a autoestima dessa mulher, fazer com que ela se sinta segura, principalmente no momento da intimidade, porque é quando você está mais exposta. É, e você tem a questão dela ser mulher, né? Você contar com a confiança de uma mulher e com a autoestima de uma mulher, né? Foi onde eu encontrei esse, eu encontrei o apoio daquela cliente, porque eu também precisava desse apoio, como profissional. E ela se sentiu acolhida em mim, por elas, a gente se enxerga uma na outra, né? Por eu já ser uma mulher de quase 50 anos, que já passei pelas experiências que ela já passou, eu sei das dores que ela já viveu. Talvez eu não conheça a dor do câncer, mas eu sei aquela dor que ela está sentindo. Então, eu sei o peso de uma cicatriz. Às vezes, para o homem, não desmerecendo os meninos em questão, mas é porque, às vezes, para o homem, aquela cicatriz é tão irrelevante que ele não entende o porquê de tanto problema. A mulher não quer, às vezes, tirar uma roupa. Nem para ela mesma. Então, quando você faz uma tatuagem dessa, é de uma ressignificação tão grande para ela. Ela vai se sentindo... É uma questão social, né? Porque para o homem, o homem, ah, ele está calvo. Não tem problema. Para o homem, é como, ah, minha tatuagem está estourada. A sociedade aceita melhor os defeitos, entre aspas, masculinos, do que a naturalidade, como, por exemplo, um câncer que atingiu uma mulher, né? É muito mais fácil você aceitar qualquer... A nossa própria cultura pesa, né? A gente sente esse peso, essa cobrança. Então, para muitas mulheres, não tem problema nenhum. Elas seguem a vida numa boa, não tem problema com as suas cicatrizes, mas, para algumas, é realmente um bloqueio e isso precisa ser levado em consideração. Com certeza. A gente está aqui também com a presença do Isaac, Isaac Folha. Chegou agora há pouco, para poder somar aqui com a gente. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Tudo bem, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito bom estar aqui mais uma vez, né? É um prazer sempre estar junto, colaborar e aprender, né? Com tudo que a gente vê por aqui. Maravilha. O Isaac é pedagogo, né? Pós-graduando em neuropsicopedagogia, né, Isaac? Isaac, o Isaac hoje vai falar para a gente, vai cantar um pouco das cantigas de valor, né? Que vou... Qual é a proposta das cantigas de valor, primeiro, né? Que é um trabalho que você fez para ressignificar cantigas, cantigas populares, né? No caso, para o público infantil. Como foi que isso aí surgiu? Bom, então, como eu sou pedagogo, eu comecei a observar que a escola muitas vezes tem um discurso que, na prática, não bate com aquilo que ela fala. E uma das maiores preocupações hoje dos educadores e dos pais ou dos responsáveis por alguma criança é exatamente reduzir essa violência que está por aí, reduzir o mal que está por aí. E as cantigas de rodas, sem a gente perceber, elas reproduzem esse mal, né? E a gente hoje está dizendo para a criança, olha, a violência é uma coisa feia, não pode brigar, não pode bater e tal, tal, tal. Mas foi a gente que ensinou, atirei o pau no gato, foi a gente que ensinou, o cravo brigou com a rosa, foi a gente que viu Samba Lele com a cabeça quebrada, né? Doente, com a cabeça quebrada e não chamou o Samu, né? A gente só recomendou mais palmada. E essas reflexões me fizeram pensar nessas cantigas de uma forma diferente, né? Não que a brincadeira de roda seja ruim, ela não é ruim. A brincadeira de roda em si é muito boa, porque ali estão crianças que nem sempre se conhecem, mas estão integradas ali brincando, trocando, né? Sorrisos, fazendo atividades juntas, isso é muito legal. A questão da musicalização também, como eu sou músico, sou pedagogo, eu falo muito da música como esse elo de ligação, esse elo de comunicação entre as pessoas, mas as letras realmente me intrigavam muito, né? Como é que eu prego contra a violência, mas eu continuo cantando essas músicas? E aí veio a ideia de fazer as releituras, né? Eu comecei o projeto com 10 canções, as que eu considero mais populares, mais conhecidas, e foi quando surgiu esse livro, que não é só livro, né? Ele vem com as músicas, com os áudios, e hoje ele é o maior best-seller infantil do estado do Piauí, está nas cinco regiões do país, está fora do país também, e nós já alcançamos mais de um milhão de crianças, né? Com esse conteúdo, a partir de professores que ou usam na sua própria sala de aula, ou até mesmo escolas que adotaram como parte do material didático, né? No caso, esse livro é paradidático, mas entrou como um projeto pedagógico, né? E eu estou muito feliz com os resultados, eu tenho colhido muita coisa boa já por aí. Maravilha! Então vai aí uma cantiga de valor pra gente, pra gente ir pro intervalo. Eu vou logo na mais... Eu vou logo na mais clássica aqui, né? Não, não, vamos assim, vamos deixar pra quando a gente voltar. Certo. A gente passa o som no intervalo, né? Que você chegou aqui atrasado, é melhor, é mais confiável. Então assim, a gente vai pro intervalo agora. A gente vai pro intervalo agora, mas a gente volta em instantes, tá? Durante o período mais seco, uma fogueira pode causar um grande incêndio. Por onde o fogo passa, deixa o rastro de destruição. Ao perceber um foco de incêndio, diz que um, nove, três. Não brinque com fogo, seja um cidadão consciente. A Campanha TV Assembleia. Uma TV feita pra você. O cravo abraçou a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu contente e a rosa avermelhada Os dois ficaram felizes Se encontram para brincar Tornaram-se bons amigos E nunca mais vão brigar Obrigado. Nossa, é demais. A gente voltou com o Cantigas de Valor, né? Dando uma amostra aí do que você propôs do livro Cantigas de Valor, volume 1 Só tem o volume 1 por enquanto? Tem mais algum outro em produção? Até agora, sim. Mas a gente já tem as dez próximas músicas do volume 2 A gente tá aí atrás daquelas parcerias que todo artista procura Aquele apoio, né? Aquele apoio, né? Pra que o segundo volume venha E seja um sucesso como foi o primeiro, né? É um projeto muito caro Quem escreve sabe disso, né? A literatura é uma coisa cara hoje Pra gente ter um livro assim em mãos É por isso que muitos Muitos escritores optam Pelo livro digital Que o custo é menor, né? É tendência também Mas eu gosto muito dessa coisa do livro Essa coisa da história na mão da gente, né? O livro físico, ele é apaixonante Eu também não abro mão Não abro mão O cheirinho do livro Você grifar o livro Maravilhoso Muito lindo E foi um projeto muito, muito, muito caro Porque quando eu compus as músicas Logo pensei que não Eu não queria que fosse de qualquer jeito, né? Às vezes a gente pega a música infantil E as pessoas Ah, a criança não tá nem ligando Ela quer um barulho qualquer E não aprimoram as coisas, né? Mas eu quis fazer um projeto muito bom Claro que eu tô fazendo voz e violão aqui Mas quem quiser depois ouvir pelo Spotify Já tá no Spotify também É só colocar cantigas de valor E eu fiz questão de colocar ritmos brasileiros Então tem samba Tem calypso Tem axé music Tem baião, né? Então foram dez cantigas bem exploradas Muito bem trabalhadas Você tocou num ponto Pode falar Você tocou num ponto interessante, né? No qual as pessoas pensam Que a criança não presta atenção No que a música tá falando E a gente sabe que hoje em dia Isso não se aplica mais Não é à toa que muitos pais Estão tendo esse cuidado De ver o que a criança tá ouvindo O que a criança tá reproduzindo Não é à toa que essa onda do TikTok Ela tá cada vez mais frequente Tá cada vez mais perigosa De certa forma Pode-se dizer assim Sim Por conta do conteúdo Então assim A criança ela escuta Ela reproduz Ela faz Ela aplica aquilo que ela tá escutando Então é cada vez mais importante A gente ressaltar Né? Essa ideia De levar aquilo que acrescenta Aquilo que realmente vai formar Aquele ser humano Pra poder conviver em sociedade Com todos nós Da melhor forma possível Eu tenho três sobrinhos Que variam entre sete e três anos E a minha irmã tem exatamente esse cuidado Porque o que se tem acesso hoje em dia É de tão pouca qualidade E as coisas estão tão fáceis Tá tudo tão acessível Que se realmente os pais não tiverem esse cuidado Quem dera Sejam só as cantigas de roda antigas Né? Que elas ainda estariam ouvindo Mas são coisas de muito baixo calão De muito baixa qualidade Aí então é muito É muito válido É muito rico esse projeto Porque ele exatamente Traz uma musicalidade De qualidade E letras Que realmente remetem A criança a algo de valor Sim Letras que crescem Do que nutrem E para sempre a pensar A comunicação Ela vai Ela vai se renovando Né? Temos aqui As cantigas de roda Que é a comunicação falada Que os nossos avós Tataravós Nos ensinaram Aprenderam E foram repassando E repassando Que de início Né? São músicas Que se você for levar O pé da letra Como a gente conversou Contém violência Não tem assim Bons comportamentos Né? Que uma criança Deva ter Deva aprender E da mesma forma Você vê nas redes sociais É uma comunicação diferente Mas não deixa De sempre ter Alguma coisa Que possa trazer Um malefício Ali na construção Da criança Aquelas cantigas Aquelas cantigas De Niná Você trabalhou Sim É porque a gente sempre Eu e minha irmã A gente sempre fala Sobre a questão da cuca Do bicho papão Do boi da cara preta Que cria As crianças Hoje em dia Elas são diferentes Das crianças De 50 anos atrás Então As crianças Hoje em dia São extremamente inteligentes Elas tem um raciocínio Muito rápido Elas fazem Uma associação De imagem Muito Muito rica Porque elas tem Né? Essa informação toda E essa questão Do boi da cara preta Ou então a cuca Vem te pegar Aí eu queria saber Como é que você Tem trabalhado Essa imagem Então O mundo de hoje Tem estímulos 24 horas Né? E às vezes A gente está almoçando No restaurante E a gente vê Aquela criança Que só almoça Se o pai colocar Um telefone Na frente dela Aquilo ali está Erradíssimo Né? Erradíssimo Se você pegar Um nutricionista Pós-moderno Ele vai condenar Isso na mesma hora Porque o ato De comer É um ato De concentração A criança tem Que estar focada Na comida Ela tem que estar Focada no que Ela está Pegando Né? No cheiro Que ela está sentindo Então É preciso Ter concentração Para comer E a gente E a gente Às vezes É educado De uma forma Totalmente errada Né? Almoçar na frente Da TV Ou almoçar Vendo alguma Outra coisa Isso é muito errado Então os estímulos Vêm Né? E uma coisa Que eu costumo pensar É que Ou costumo dizer É que a gente Acha que a criança Não está entendendo Mas eu ouvi agora Um relato Lá na cidade de Simões Se eu não me engano Estava palestrando lá E uma mãe Me procurou Para dizer Que o filho dela Ela não lembra Se ele tinha Três Quatro anos Por aí Ela cantou Dorme Nenê E esse menino De três Quatro anos Quando ela cantou Ele disse assim Mamãe Papai foi Para a roça E a senhora Foi trabalhar Quem ficou Comigo em casa Né? Então será Que realmente A criança Não entende? Será que a criança Não está prestando atenção Criança de um ano Já entende muita coisa Ela já entende Que não pode isso Não pode aquilo Que isso faz mal A gente é que quer Como é que eu vou dizer Diminuir as coisas Ou fazer vista grossa Para isso Mas tem os estímulos E tem essa Essas crianças de hoje Que como você falou Realmente está tudo Muito acelerado Elas entendem muito fácil Então é a hora Da gente correr atrás Não do prejuízo Porque o prejuízo Já não volta mais Mas correr atrás Do lucro Que a gente ainda pode ter Né? Pode falar Eu queria pegar a caroça Carona no tema do Isaac Sim Eu estou participando De um filme Chamado Cris Pim Que é sobre o Cabeça de Cuia Né? Eu estou fazendo A fotografia de Estil Então é um documentário Né? Então a história Do Cabeça de Cuia É uma história Muito violenta e triste Só que Dentre as pessoas Que foram entrevistadas Tem uma senhora Pedagoga também Que escreveu um livro Sobre Cris Pim E ela fez uma versão Bem leve E bonita Da história Do Cabeça de Cuia Que é aquela história Do urso Que ela se torna Um urso mágico Que na verdade O Cabeça de Cuia Fazia ajudar As sete marias Enfim Uma história Que hoje Ela é reproduzida Com mais leveza Para as crianças Como ela conta Essa história Nas escolas Se for contar A versão Que é propagada Anteriormente Antigamente É uma história Muito violenta E que hoje Os pais Praticamente Não aceitam Essa história Você conta Para os filhos Que é uma história Que teve um final Muito triste Mas ela Ela fez uma versão Como você faz A versão Das músicas Também Do Atirei Pau no Gato Que é terrível Ela fez uma versão Do Cris Pim Que eu achei maravilhoso Assim como você faz Parabéns E é interessante Essa disparidade Que as vezes A gente percebe Na escola Eu fui chamado Para dar uma palestra Uma vez Para os alunos E na minha fala Eu trago tudo isso Que a gente está conversando Aqui agora Mas foi curioso Porque teve uma apresentação Isso já tem um tempinho Teve uma apresentação Das crianças Uma apresentação teatral Das crianças No pátio da escola Para todas assistirem Todas que estavam lá E as famílias também E a apresentação Era essa Então Da versão antiga Da tradição mesmo Da lenda Então Lá teve a encenação O Cris Pim Pegou o osso Matou a mãe Na frente De todas as crianças Todo mundo sorriu Daquele ato De violência Que foi feito De forma lúdica E eu fiquei assim Horrorizado Eu disse Meu Deus Me chamaram Para falar disso E a apresentação Cultural Vai totalmente De encontro Aliás Vai contra Os meus valores Os meus princípios Então assim Os mais apaixonados Os saudosistas Eles vão dizer Que não Que não se deve mexer Nas lendas Que não se deve mexer Porque é patrimônio Porque é patrimônio histórico Cultural E aí eu trago Outros exemplos Para essa discussão É polêmico É polêmico Mas a gente Precisa falar disso Então Não é por ser cultura Que eu Vou repassar Por exemplo No Oriente Médio Tem uma região Onde homens De 40 anos Se casam Com meninas De 10 anos Uma menina De 9 De 10 anos Ela não está preparada Para o ato sexual Por exemplo Não existem Essas Questões culturais Envolvendo violência A todo instante A gente vê Que aqui mesmo Onde a gente mora Tem a questão cultural Do assédio Contra a mulher Violência sexual Com a criança Não é porque É cultural Que é bom Que é positivo E que deve Se propagar Na verdade Tem muita coisa Que é cultural Que precisa ser Desconstruída Precisa ser Ressignificada Inclusive também Vocês mencionaram Sobre as canções De Ninar Que antes A gente escutava Uma canção De Ninar Dessa Provavelmente A criança Não falava nada E ia dormir Mas se tem Muito aquela coisa Do ah Ele foi dormir Mas mijou na cama Teve pesadelo Não falou nada Mas a criança De antes Que também A criança de hoje Em certos comportamentos Tinha esses sinais De que Não é assim Que você deve Ser tratado Hoje A criança Tem mais abertura Porque como você Mencionou As crianças Estão mais rápidas Elas têm mais espaço Elas têm mais voz Sim Né Porque não adianta A gente vem De comportamentos De estar sempre Repreendendo a criança De muito tempo atrás Hoje em dia Isso está sendo Desconstruído A gente está tendo Mais um contato Melhor com as crianças Está deixando elas Falarem mais Mas Antes tinha muito disso Eu vou contar aqui O boi da cara preta Acabou Vai dormir Isso Se tiver com medo Com medo ficava Calado ficava Hoje em dia Já não Hoje se tem esse questionamento Do por que isso Por que isso está acontecendo E é engraçado Porque a gente passou Por uma época do Brasil Na educação Do Brasil Que foi a época Da pedagogia Crítica dos conteúdos Né E eu fico pensando Por que a gente Não colocou A crítica dos conteúdos Também nas cantigas De roda Também nos desenhos Animados Né E E pensar em tudo isso É muito louco Porque A criança vê violência No videogame Vê violência No desenho animado Não vou dizer o nome De alguns desenhos aqui Porque não precisa Né A criança vê violência Doméstica Né A criança vê violência No recreio da escola Quando tem Algum valentão Praticando bullying Contra Uma vítima Enfim Indefesa Isso quando a criança Vem não é a própria vítima Né Isso Eu quero dizer Que nós estamos Inseridos nesse mundo Não tem como fugir disso E uma vez Um professor Me interrompeu No meio da palestra Para dizer que Discordava do meu projeto Principalmente Quando eu citei a música O Cravo e a Rosa Aí ele disse Não A criança tem que saber Que o mundo é difícil mesmo Que tem violência mesmo Que ela vai ter que brigar Que às vezes Ela vai apanhar Às vezes Ela vai ter que bater Para se defender E é isso mesmo O mundo é cruel mesmo Aí foi a hora que eu falei Moço Ela já sabe Que o mundo é cruel Por causa de tudo Tudo isso que eu falei agora Então a minha ideia Com esse projeto Não é alienar a criança Ah vou criar a criança Numa bolha Alienada Não é É dizer para ela Que mesmo nesse mundo caótico Ainda existe um fio de esperança E que nós estamos aqui Conectados com esse fio Então a ideia é essa E aí Eu já tenho colhido Muitas histórias legais Muita coisa boa A partir desse livro Até de crianças Que saíram da depressão Do quadro de depressão Depois do contato com o livro E assim a gente segue Espalhando vida Através da música E da literatura Maravilha E aproveitando Essa conversa Que a gente está tendo Eu quero chamar O VT A Importância do Brincar Para poder a gente Observar mais ainda A importância Do lúdico Na vida da criança Parece ser um quintal De uma casa Ou uma área de lazer Infantil Mas acredite Esta é uma sala de aula Promover o ensino Em espaços assim Ao ar livre E por meio de brincadeiras No meio da natureza É a proposta Da chamada Educação natural A educação natural A educação natural Ainda é pouco estudada Na educação Ela vem mais Dos estudos da pediatria Que entendem A importância Do contato Que as crianças Devem ter Nos primeiros anos De vida Com a natureza Na verdade A gente tem que ter Na vida toda Mas nos primeiros anos Ainda é mais importante Porque é uma educação Que prioriza O movimento Que prioriza As sensações Os sentidos E a natureza É o espaço ideal Para que isso aconteça Então aqui a gente tem Organizadas as turmas Sem as paredes Porque a gente fala Em desemparedamento Então não necessariamente Temos as paredes Para que as crianças Se agrupem Com seus pares E com suas professoras Que são as pessoas De referência delas Dentro desse espaço Para que elas desenvolvam As atividades Que são estruturadas Conforme o nosso Programa pedagógico Hoje A escola que Vanessa criou Conta com 43 alunos E aos poucos Os pais vão aderindo A ideia de dar aos filhos Um ensino Fora das quatro paredes Das salas de aula Convencionais A Emanuele percebeu Que a filha Mariana De apenas dois anos Tinha pouco contato Com brincadeiras Ao ar livre E com a natureza Por morarem Em um apartamento Foi aí Que ela soube Da educação natural O fato de estar Dentro de um apartamento De quatro paredes De não haver Um estímulo maior A falta da natureza O verde O contato com a areia Isso me fez Perceber que a Mariana Precisava de algo a mais E aí Eu fui Em busca do quintal Tinha que vir conhecer Mas eu tinha que trazê-la Para que ela Se ambientasse E eu queria saber Qual seria a primeira impressão Dela com o quintal Ela amou Ela brincou muito Ela adora brincar De comidinha Então areia Água Misturou Fez um bolinho Ela gostou muito Esta casinha de taipa Aqui foram os próprios Alunos que levantaram Imagine você O conhecimento Que eles adquiriram Neste processo De construção Desta casa Pois é A educação Ao ar livre E as brincadeiras Ajudam muito No aprendizado Desses alunos A Emanuele Percebeu Muitas melhoras No comportamento Da Mariana Com o divertido Método de ensino Quando a gente chegava em casa Ela trazia fundamentos do quintal De forma espontânea De forma mais a brincar Mas eu percebia Que ela começava a contar Que ela começava a identificar as cores Alguns objetos Que a gente não brinca em casa Que a gente não vê em casa Mas ela já identificava Os animais É um ponto que ela ama Ela ama muitos animais Então quando tem atividade Aqui no quintal Com os animais Ela se destaca Porque ela identifica os animais Ela identifica os sons Então realmente A gente percebeu Que ela começou a trazer Fundamentos do quintal Que ela aprendeu brincando Mas que a gente sabe Que é importante Para o dia a dia E até para o desenvolvimento Futuro dela Um dos benefícios Que eu gosto muito De destacar É o tempo Que a criança tem Para maturar Aquilo que ela aprende Então uma mesma sensação Que ela tem hoje Amanhã ela tem de novo E de novo E de novo Até que isso Para ela se torne algo natural Algo aprendido Então tudo Cognitivo Linguagem Socialização Equilíbrio Toda a parte motora Toda a parte sensorial Tudo O desenvolvimento É integral Tá vendo a importância Do brincar Na vida da criança Independente do brinquedo Do que ela tem acesso É importante Que a criança brinque Que ela tenha a liberdade De conhecer De ter contato Com a natureza Com as coisas E a gente está recebendo Aqui também No pauta A Monize Oi Monize Tudo bem? Bom dia Bem-vinda Oi Bom dia A Monize está com Um trabalho novo A gente vai falar Um pouquinho Sobre esse trabalho Mas antes A Isabela Nos bastidores Estava falando Que queria perguntar Algo ao Isaac Pergunta Isabela Depois a gente vai Começar com a Monize Sobre o trabalho dela Que a conversa é longa O Isaac Como profissional Também da área Da educação Eu queria que ele Desse a opinião A visão dele Em relação a essa questão De você dar Um outro olhar Para o ensinar E para a criança Aprender Esse contato Com a natureza Com a terra Com os bichos Com plantas Está fora da sala de aula Como que você vê Esse estímulo Esse incentivo Ao aprender De uma outra forma De uma forma mais sensível Inclusive Então Nós estamos Na era Das metodologias Ativas Né E quando a gente A gente não tem tempo Para isso hoje Falar muito hoje Mas assim Quando a gente olha Para as metodologias Ativas Que hoje estão Em alta Na verdade Nós nos lembramos De vários professores Excelentes Que nós tivemos Foram todos? Não Não foram todos Mas metodologia Ativa Não é uma coisa nova E eu entendo Que a sala de aula Precisa ser Esse lugar De conectar mundos Eu preciso Fazer uma conexão Entre o conteúdo Que está em sala de aula E aquilo que eu vou viver Lá fora Senão não faz sentido Né E quando eu olho Para esse tipo De educação A educação natural E eu percebo Agora eu vou fazer Uma piadinha aqui Com coisa de internet Né A gente compara muito Hoje Quem é raiz E quem é Nutella Né O que é uma criança raiz? É aquela criança Que antigamente Subiu em árvore Brincou na lama Comeu terra Comeu terra Barro Conseguia diferenciar Um tijolo De uma telha Conseguia diferenciar Um terreno Mais arenoso De um terreno De um piso Só pelo sabão Né Rapaz E assim E eu falo De textura Mesmo Então E as mães Deixavam A gente brincava Hoje em dia Menino Já calça o chinelo Não pode pôr o pé no chão Né Menino Não toca nisso Que é sujo Menino Não faz isso E aí Essa geração Nutella Tá perdendo Essa capacidade De sobrevivência Eu vou falar assim Pega um menino Nutella E solta no meio do mato Ele não sabe nem O que é mato Né Ele não sabe o que é mato Ele sabe o que é concreto E aí Eu tenho uma amiga Que ela Desde que o filho dela Era pequeno Ela deixava ele brincar Com caroço de manga Pegar no caroço de manga Brincar no quintal E pegar uma folha seca De uma árvore Quebrar E ele ficava impressionado Com isso Aí ele pegava Um caco de telha Que era triangular Daqui a pouco Ele pegava uma pedra Uma pedra que era Mais oval E tal Mais redondinha E a gente que é pedagogo Sabe que tudo isso É muito bom pra quê? Pra o processo De escrita Esse menino Que trabalha Com esse tato E pega essas coisinhas pequenas Ele vai ter Ele vai desenvolver A coordenação motora fina Que na hora da caligrafia Ali ó Vai ser muito legal Então se a gente Priva esse menino E ele é só no concreto É calçado o tempo todo Ele não tem contato com o mato Ele tá perdendo A oportunidade De melhorar Essa coordenação motora fina Ele tá perdendo A oportunidade De ler melhor O ambiente ao seu redor E E ele tá perdendo A oportunidade De também se energizar Hoje em dia Eu sou cristão Quem acompanha o pauta Sabe disso Sou cristão E algumas pautas Eram bem difíceis Pra gente como cristão Discutir Energia Hoje Eu também sou atleta Então eu percebo A diferença De correr na marechal Asfalto E correr numa trilha Totalmente diferente O contato com a natureza O ar puro Que eu respiro O contato com alguns animais Visualizar paisagens diferentes Então hoje como adulto Eu sinto a diferença Imagine como criança Então nós precisamos realmente Dar essa possibilidade Para as crianças E parabéns A todo mundo Que tá trabalhando Com essa educação natural Que a gente viu agora E que mais escolas E mais instituições Educacionais Possam abrir Seus olhos pra isso É saudável demais A gente vê muito Esse tipo de realidade Com as crianças Que moram Em prédios Em condomínio fechado Porém Já se pensa logo Não São classes sociais Um pouco mais elevadas Que as crianças Não tem acesso A brincar na terra Não sabe Que o ovo Vem da galinha Acho que o ovo Vem do supermercado Então Mas também Isso vem acontecendo Acontece É De onde vem o ovo Vem do supermercado Não sabe Vem da galinha Acontece Infelizmente Acontece É verdade E o leite Vem de onde? Da caixinha Caixinha Mas também As crianças De um modo geral Hoje em dia Até por conta Da violência Na rua A gente já não tem Mais oportunidade De brincar Tinha as brincadeiras De roda Tinha as brincadeiras Com a vizinhança Com os moleques Da rua Hoje em dia Isso já não pode Mais acontecer Então o espaço Das crianças Ficou muito restrito Aí se resume A escola As escolas Também estão Acimentando tudo Também estão trazendo Para dentro Do ambiente escolar Essa questão Da informática Eles querem Tem as escolas integrais Que tiraram também A coisa da terra Do pátio De correr De brincar De pega-pega Então assim Como a gente estava falando Agora há pouco Realmente Criança hoje em dia Está sofrendo Sabe Criança está sofrendo Para ser criança Porque ela é exposta Muito cedo A todas as tecnologias A criança já Já nasce sabendo Rolar uma tela De um celular E não sabe De repente Brincar Fazer um bolinho De terra Como a gente fazia E ela está exposta Também Às responsabilidades De adulto Exatamente Para preencher As 24 horas Do dia daquela criança E é engraçado Você falar Dessa questão Estou tomando muito tempo Não Pode ficar à vontade O pauta é isso Para todo mundo conversar Assim Eu creio que Ela envolvou muito Essa questão também Da educação Porque a gente sabe Que a fotografia Ela é uma arte Uma arte Que faz você ter Múltiplos olhares Múltiplas sensações Através da imagem Que é feita E eu queria perguntar Para você Luiz Se você já fez Algum projeto Da área de fotografia Que fosse relacionado A isso Essa questão Da criança Algo assim Desse tipo Nos múltiplos trabalhos Que você tem Como profissional Da área Sim Eu tenho vários projetos Principalmente autorais Voltados à criança Eu ainda não Pus em prática Por falta Dos companheiros Que o Isaac sabe São difíceis Mas assim Eu tenho dois projetos Prontos Voltados diretamente Para as crianças Na educação Da criança Mas agora mesmo Eu tive a oportunidade Teve um projeto Que foi Arte no Lar Que foi Aquela Espaço João João de Deus Ali ao lado Da Vila Operária Que é para crianças Do orfanato E eu participei Doando Uma obra minha Que é Voltada para as crianças Então lá o espaço Foi decorado Foi convidado 15 artistas Do Piauí Para fazer Um colorido No espaço E eu fui Um dos contemplados E coloquei Uma imagem Típica nossa Que é A dança do boi Do reisado Então foi muito interessante Sabe Essa minha participação Porque foi diretamente Para as crianças E eu estou também O próximo projeto Inclusive Foi bom você lembrar Que ele vai ser dirigido Para as crianças E também vai ter A interação Delas junto Com a exposição Não vai ser Só para eles Apreciarem Mas vamos participar Também Diretamente Da exposição Eu não posso Dar um spoiler Agora Porque eu queria Fazer a surpresa Mas é dirigido Para ela sim Maravilha Então o Isaac Também trabalha Com o público Infantil Mas também tem O seu trabalho Pessoal Autoral Mas para o público Adulto Público em geral Que não tem Nenhuma contraindicação Então eu queria Que você tocasse Uma do seu trabalho Autoral Para poder a gente Ir para o intervalo E falar aqui um pouco Do trabalho também Eu vou só voltar Vou voltar só uma pauta Pode falar Pode falar Fica à vontade Que era aquela hora Que eu falei Que estava preocupado E estava tomando muito tempo Não, pode falar Mas sobre essa questão Que você falou Pergunta para a criança De hoje De onde vem o ovo Ele não sabe Quem da galinha Eu vi um vídeo Na internet Esses dias Que era um programa De TV E uma jovem Eu acho que até adolescente Devia ter os seus 16 anos E ela ia falar Ela estava nesse programa Para dar uma dica Muito importante Sobre café E eu disse Olha que legal Não é normal Ver um adolescente Falando sobre café Mas A apresentadora Estava com uma garrafa De café Em cima da mesa Aquela garrafa clássica Que tem a tampa Normalzinha E aí Ela disse Então qual a dica Que você tem para nós hoje Ela disse A dica que eu vou dar É muito simples Ela tirou a tampa E ela Abriu a garrafa Essa garrafa clássica De café Que a gente abre Eu lembro disso Agora eu lembrei Abre só um pouco Não é isso E derrama na xícara Ela tirou toda Eu disse Primeira coisa Que ela não sabe Que não precisa tirar toda E aí ela disse E aí qual é a sua dica De hoje Ela disse A dica que eu vou dar Pode parecer boba Mas é muito valiosa Ela disse Olha você está com a garrafa aqui Mas cadê os copos Cadê os copos Não tem o copo Não tem problema Olha só A tampa dessa garrafa É um copo Serve como copo E aí ela disse assim Será que só eu Que descobri isso Recentemente Aí a repórter disse Sim Foi Então Gente é uma coisa Tão óbvia Né Que a gente realmente Se assusta E por isso que a gente Tem que trazer Quando me perguntam Isaac você é um cara Progressista ou conservador Eu sou conservador Para algumas coisas E progressista para outras Eu acho que a gente Precisa encontrar hoje O equilíbrio Como todos nós A gente pensa Que é somente uma coisa Mas ninguém O mundo é somente isso Ou somente aquilo A gente transita Sempre por todos os lados Tem que ter o equilíbrio Tem que ter o equilíbrio É necessário Nem muito de um E nem muito de outro Sem extremos Sem extremos Porque é isso que causa O que a gente está vivendo hoje São as guerras São os desentendimentos E é sempre É difícil Mas é sempre Estar buscando viver Em equilíbrio Em relação a todas as áreas Da nossa vida Vamos lá Vamos lá Essa música Ela tem um tema Bem legal Carta sobre os nossos dias Ela fala de amor Eu fiz para uma família De amigos E tenho cantado Essa música por aí também Nas minhas palestras Amor Como explicar Essa palavra Que mora em nosso peito E nos traz paz Tão bem ele nos faz Amor Trazendo bem pra perto O que é distante Tornando diferente Muito igual Na estrada ou no quintal Tem começo e não tem fim Nos amamos tanto assim Amor Carta escrita sobre os nossos dias A poesia que não vai findar Se espalha pelo ar Amor Melhor do que pipoca e brigadeiro Receita de uma vida bem assim Mais doce que pudim Mais doce que pudim Tem começo e não tem fim Nos amamos tanto assim Uma sapequinha A TV Assembleia tem novidades Na grade de programação Notícias direto de Brasília Com a retransmissão da TV Senado Essa parceria entre a TV Assembleia E a TV Senado Proporciona a você Uma visão ampla E aprofundada Dos assuntos que impactam Na vida dos cidadãos Na TV Assembleia Você acompanha os debates Discussões Sessões plenárias Aqui do Estado E agora também Do cenário político nacional TV Assembleia Uma TV feita pra você Um palco Uma banda E o público Para prestigiar O show de 12 mulheres Com vozes poderosas A cajuína delas Surgiu da ideia De juntarmos Grandes talentos No palco Trazer as mulheres Pra mostrar sua arte Sejam elas Que estão iniciando A carreira agora Sejam elas Que já tenham A carreira consolidada Então a cajuína delas Traz essa união Traz essa troca Traz essa música Mistura de ritmos Porque não é só o forró Então tem o pop Tem o reggae Tem o rock É grandes vozes No palco aqui do cajuína delas No Palácio da Música Pra gente É uma honra Aqui dividindo esse espaço Compartilhando essa alegria Com o público Muita música Muita arte Com repertório voltado Claro recheado Com várias músicas Vários estilos Mais voltados Pra nossa cultura nordestina Então é só alegria Um projeto Só delas Mulheres de todas as idades Que cantaram os mais variados Estilos musicais Desde a música popular brasileira Ao nosso tradicional forró A primeira edição Do projeto Cajuína delas Superou as expectativas Ao reunir artistas Piauienses Para explorar um talento Natural O dom de cantar Em todos os cantos Do Palácio da Música Se via uma pessoa Admirada Com tanto talento Reunido num só lugar Em alguns momentos Até a própria plateia Improvisava um arranjo Com a violinista Vitória Na verdade foram grandes emoções Porque eu geralmente toco Em orquestras sinfônicas Toco músicas eruditas E pra mim Tocar nesse evento Cajuína delas Foi algo assim Emocionante E me fez também Sair da zona de conforto Então assim Pra mim Foi algo maravilhoso De participar Olha Lindo demais Pra o Outubro Rosa E as mulheres estarem Assim Se reunindo Cantando De uma forma tão linda Eu fiquei encantada Ver essas mulheres Cara Fazendo esse show Que elas fizeram hoje Cara É sensacional Porque a gente Sempre vê elas Cantando na noite De tudo E ver elas tocando Cantando no palco É muito gratificante Pra nossa Pra Teresina Maravilhoso Oportunidade única De ver tanto talento Juntos Na noite Fortalecer a presença Feminina Nos espaços de arte É a regra Número um Distribuindo voz Presença de palco E tantas outras habilidades Que só as mulheres Cajuínas possuem Maravilhoso A música Piauiense As cantoras Que hoje estiveram aqui Junto com a gente Nesse projeto maravilhoso Muito feliz de estar aqui E foi uma noite memorável A gente pôde mostrar Vários talentos Novos também Além das meninas Que são um pouco mais antigas Mais talentos novos Adolescentes de 15, 16 anos Que cantam muito bem E a noite foi maravilhosa Tenho certeza que Quem esteve assistindo Cajuína Delas Ficou muito feliz Com o espetáculo Então a próxima edição Vai ser ainda maior E melhor Porque vão ser Mais do que um dia Hoje foi apenas Um evento De abertura De inauguração Do projeto Cajuína Delas Que a gente espera aí Que permaneça por muito tempo Se o público pediu A gente vai atender E vamos trabalhar aí Na segunda edição Pra que ela seja um sucesso Assim como a primeira O evento foi lindo Foi nessa terça-feira No Palácio da Música Inclusive contou Com a participação da Monize Não foi Monize Como é que foi lá? Ah, foi muito emocionante Doze vozes ali No Palácio da Música Que é um espaço Assim, mágico A gente se sente Bem mais perto Do público ali E, enfim Foi maravilhoso Foi incrível Ver Tinha cantoras Adolescentes Até cantoras Mais experientes Eu não sou tão velha Mas já tenho 25 anos De carreira Não, eu falo 25 anos De carreira De carreira Desculpe É isso Mas o currículo dela É enorme mesmo A mulher é cantora Compositora Professora de música Ela mandou Ela mandou o portfólio Pra mim Eu até falei com a Isabela Não, a gente ficou A mulher ficou A gente ficou chocada A gente ficou chocada A gente olhando o portfólio Da Amonisa, gente Meu Deus, isso aqui dá um livro Dá um E deu E deu mesmo A gente foi imprimir A gente teve que selecionar Algumas páginas Pra poder imprimir Porque se fosse imprimir tudo Ia ficar isso aqui, ó E isso é um elogio É Porque no caso O portfólio No seu Pelo menos Não tinha só fotos E tudo Era mesmo É quem você é Do que você participou Sim, sim Os trabalhos Os prêmios Que você já ganhou Que foram vários, né Inclusive eu fiquei Tô ficando tímida aqui Eu achei lindo Eu achei lindo Eu achei lindo Que você ganhou Alguns do Chapadão, né Foram três, né Não lembro Não lembro Mas eu participei Não lembro Porque foram tantos, né Foram tantos, né Perdi as contas Não É sobre Mas eu achei Maravilhoso Porque é um festival Assim Muito importante, né Pra cá e tudo Meu pai já ganhou um Chapadão Gente Um sonho Ganhar um Chapadão Eu vi que tu ganhou Uns três, quatro Não sei Eu participei Eu participei de muitos Chapadões O festival Cantos do Piauí também Sim O último foi em 2005 Festival da Juventude Festival da Mulher Um bocado, né É Eu pensei que é um papel Eu também não lembro Então, assim A gente tá brincando Mas a Monizy tem lançamento A Monizy já lançou alguns álbuns São quantos Monizy no total até o momento? Quantos álbuns? Contando com esse último, o Punaré São três álbuns Dois EPs Dois singles Não Três EPs Dois singles São cinquenta músicas gravadas A gente tem o A capa do É a capa, né Monizy? É a capa Feita pela Yakunan Tuxá Que é um artista indígena da Bahia Pronto, é a capa do novo álbum da Monizy, né Que já tá de comigo E aí vocês estavam falando de Desculpa, Ticota Não, pode falar Eu lembrei que vocês estavam falando dessa coisa do De Da natureza De pegar Dessa coisa do tato E aí a capa Se você puder botar de novo É Coloca aí a capa do álbum da Monizy A Yakunan explica, né Inclusive Que O que que ela pensou pra fazer essa capa Ela fala Ela quando Ela escutou o meu álbum, né Eu mandei as letras e as canções Ela escutou E ela lembrou da avó dela Quando ela era criança Que a avó dela Deitava no chão E colocava o ouvido na terra Pra sentir a terra E aí ó Você vê que é como se tivesse ali A raiz, né Ela conectada Conectada com a raiz, né Da terra E saindo ali a mata Da outra orelha A cobra coral ali Enfim Essa capa Eu também achei linda Eu observei isso Quando eu olhei Eu achei muito linda Porque você tem a pessoa ali No meio do nascer, né Do processo A pessoa faz parte do processo, né Faz parte da natureza Não, e fazendo parte Até do figurino Da Moniz, né A gente tá vendo As cobras corais Que são belíssimas É mesmo, é fantástico Sim Moniz, então Eu queria te pedir Pra tu tocar A música aí Do Pumaré Do álbum novo Tá bom Tu é força da natureza Olha o brilho que tu tem Tu é força da natureza Olha o brilho que tu tem Nos teus olhos Posso ver o mar Nas tuas ondas Quero navegar Sei Que a vida Não é fácil De viver Sei Que pra regular Está muito além De você Mas quero que sinta O amor Que vem Que vem Pra ti Que é teu Vai por mim Tu é força da natureza Olha o brilho que tu tem Tu é força da natureza Olha o brilho que tu tem Tu é força Obrigada Moniz, eu tava vendo que você sempre busca uma forma de encaixar algo relacionado ao seu povo, à natureza, nas suas canções, né Isso assim, é uma forma de valorização, porque realmente já é o seu estilo, você gosta de exaltar toda a força, toda a luz, toda a vida que a natureza traz pra gente Eu sou de Picos, né Nasci, fui criada em Picos E eu nasci A família da minha mãe, ela mora num povoadozinho do município de Dom Expedito Lopes, né É uma família que mora Eu entendo aquilo como uma aldeia, porque só moram eles lá E assim, uma casa que vai entrando no quintal da outra casa, né E aquela coisa, e eu cresci nesse lugar, né Então eu cresci pegando na terra, subindo em árvore pra pegar fruta No meio da farinhada, cortando mandioca, vendo todo o processo de fazer É raiz De fazer a farinha, de fazer a goma, de ver meu avô fazendo beijo de forno, né Então, quando eu comecei a compor, ainda criança, tudo isso já vinha naturalmente nas minhas músicas Então era uma coisa natural pra mim Inclusive, alguns amigos ficavam Mas por que tu gosta de falar de rio, de pássaro Porque é o que me move, né É a minha verdade É o que vem pro meu coração E antes de estudar música, eu comecei a cantar e tocar violão de forma autodidata, né E compor de forma autodidata E era o que vinha pra mim, né Hoje, já, depois de ter estudado teoria musical, harmonia, não sei o que Eu consigo fazer a música, assim, sem essa coisa da inspiração Ah, quero fazer uma música falando da pauta cultural Tá bom, vou sentar aqui, vou escrever a música Eu escrevo Mas quando se fala de inspiração, a natureza, ela sempre vem Até mesmo no lindo portfólio que a gente comentou Tem escrito lá que você produz os seus trabalhos E uma busca contínua por suas raízes, né Então não é só Eu acredito que não seja só a questão da memória afetiva Mas muito mais do que tem além daquilo, né De você ter essa questão indígena e tudo Que eu acho que você foi se descobrindo, você foi conhecendo, você foi buscando Queria saber como é que foi esse processo Nessa, essa... Eu diria que essa construção da Monize que é hoje Como é que foi isso até chegar até a Monize hoje A Monize artista que tá nesse ponto E a Monize que fez agora o álbum Punaré Porque cada álbum é uma pessoa diferente, né Você se entrega de uma forma diferente, é um filho diferente Então como é que foi isso? E representa um momento diferente da nossa vida também, né Eu sempre fui uma criança muito tímida, né E aí a música, a arte, ela me ajudou, né Eu comecei escrevendo poesia na escola e aí fui transformando isso em música Mas por ser muito tímida, eu era aquela criança que ficava mais retraída, né No quarto, ouvindo música, ouvindo rádio E aí quando fui crescendo, fui ouvindo as histórias das minhas tias As minhas tias contando histórias Então, até então eu achava que ninguém da minha família era artista Aí, conversando com as minhas tias, descobri que a minha avó, a mãe da minha mãe Compunha, escrevia peças de teatro A minha mãe e os irmãos dela eram os atores Ela fazia essas peças dentro de casa, cobrava ingresso para os vizinhos Meu Deus! E aí eu, meu Deus, mãe, por que a Sara nunca me falou isso, pelo amor de Deus? Então, eu fui descobrindo essas histórias E aí minhas tias contando, falando da história de um avó que foi pega no laço Essa coisa de saber que você tem uma ancestralidade, mas não sabe de onde é que vem Então, essa história da retomada pela minha ancestralidade Ela vem a partir dessas conversas com as minhas tias Principalmente a tia Dodô, que é a irmã mais velha da minha mãe Tia Celso também, que contou muitas histórias, me contou muitas histórias Olha, é uma riqueza Eu adorei essa também Aí você fica imaginando Uma ótima forma de empreendedorismo A riqueza da infância, a bagagem que se traz dessa infância tão rica E aí, depois da descoberta da família, das histórias da família Eu fiquei me perguntando o que é que você ouvia quando era criança O que é que você escutava de música? O que é que te inspirava? Meu pai, ele sempre gostou muito de música Então, eu escutava o que ele ouvia muito em casa Ele escutava MPB, escutava pop rock nacional, né? E gostava muito de música internacional também Principalmente BDs E ele que comprava também os CDs, né? Pra mim, fita, cassete pra mim Então, eu comecei ouvindo muito isso, assim E, claro, eu cresci na época que o sertanejo tava em alta, né? Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo Então, eu escutava muito isso e cantava muito isso em karaokê também E aí, depois ia pra... Então, era tudo misturado, basicamente, né? Sertanejo, MPB, pop rock Mas... Bom, é assim, pra você conhecer, filtrar, se identificar Mas a veia artística veio mais do lado materno Na família materna Meu pai, ele gosta muito de música Ele até hoje só dorme com o rádio no ouvido, né? E, assim, ele é o maior crítico de música que eu conheço Sendo que ele é leigo, né? É sempre assim O maior crítico é sempre assim Inclusive, é o meu maior crítico Eu... Quando eu comecei a cantar Ele gravava todos os meus shows em fita E me botava pra escutar Então, eu fui a minha... A minha escuta foi a minha primeira professora de canto Porque eu ficava obinete Isso não tá bonito, não Fazer desse jeito, mas não, né? Na próxima Eu super entendo É, eu quando exagerava assim Eita, eu fui, cantei forte demais aqui Fiz muito vibrato ali Então, eu ia... Ele foi me educando Desse jeito, né? Porque ele também não queria criticar Ser mais direto Ele me botava pra eu me ouvir, né? E falava, olha... Presta atenção aí O que tu tá fazendo? O que tu acha que aconteceu? Não, e pra você ver como é que vem aquela sabedoria, né? Que é aquela que a gente não aprende nas escolas Aquela que a gente aprende na vida, né? Como que ele sabe identificar se não tava legal Se não tava aquela essência Porque vem também aquele olhar do pai De querer sempre que o filho seja uma melhor versão do que ele foi Então, é interessante Eu acho que você, como educador Pode explicar um pouco melhor pra gente Porque é algo, assim, fantástico Ele fazer isso Bota a palma de isso aqui Não tá legal Isso aqui, sendo que ele não sabe nem do que se trata É fantástico ouvir essas coisas Porque você vê aquele incentivo de querer Isabela, com licença Eu queria falar com o Luiz Pra ele falar um pouco mais da exposição Ah, a gente vai se despedir dele Porque a gente vai precisar se despedir dele E eu quero perguntar também Ele tem que sair um pouco mais cedo Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho Como é que vai ser a dinâmica da exposição Reforçar-se a data A temática da exposição Você pode ficar à vontade pra falar Sobre a exposição A grandiosidade da festa do Divino Espírito Santo, né? Como eu já tinha iniciado Eu já fiz uma pesquisa Sobre as processões do Brasil todo E a nossa, de Valença É uma das mais significativas Aqui do Piauí Pesquisei, procurei O doutor Pai da Igreja Que é o condestável Lá da confraria Porque em Valença Existe uma confraria Que rege A festa do Divino Espírito Santo E ele abraçou a ideia Me incentivou E me apoiou Então aí nós crescemos Com a ideia Virou um projeto E fomos até Valença Fazer o documentário Nós fizemos o documentário Em fotografia e vídeo É que foi agora em maio Que acontece A festa do Divino Espírito Santo É uma festa imperdível Uma festa lindíssima Cheia do simbolismo Que tem o Divino Espírito Santo Do Imperador Da coroa Da poltrona Do trono Do Imperador Da própria História do Divino Então é muito interessante Sabe? A gente contar Essa história Através de uma exposição Nós estamos trazendo De Valença Todo esse simbolismo Que tem São registros seus Esses aí são os registros Da procissão Da festa do Divino Espírito Santo Que aconteceu agora Em Valença Pois é, perguntando Essas aí vão estar Na exposição também Essas imagens Algumas vão estar Na exposição Então Esse material todo Virá De Valença Para o Teresina Shop Agora dia 15 Na terça-feira Que eu quero contar Com a presença De todos Lá é uma exposição A vernissagem Aberta ao público E que as pessoas Esses outros materiais Que estão aparecendo Já é de outras exposições Inclusive Essa foto aí Foi a que eu doei Lá para o Lá de Maria A arte lá No Lá A foto com As figuras azuis Que apareceu agora Então voltando ao tema Essa exposição É um marco Da amostra Do Divino De Valença Para o mundo Porque nós queremos Que não só Aqui o Piauí Tenha conhecimento Mas que o mundo Tenha conhecimento Da importância Do Divino Espírito Santo Em Valença Contada em fotografias E vídeo E com as indumentárias Que tem Lá na Na procissão Porque todas Essas indumentárias Elas tem um simbolismo Dentro da procissão E o mais interessante Do Divino Espírito Santo É que ele Em cada lugar Ele se mistura Ao folclore Do lugar E aí Ele tem aquelas Conotações Um pouco diferentes Por exemplo A procissão Do Divino De Alcântara É totalmente Diferente Da nossa procissão Aqui A nossa procissão De Valença É totalmente Diferente Da de Oeiras De Pirinópolis Enfim De outros lugares Porque Ela vai Se misturando Ao folclore E aí eles dão Aquela Mexida Aquela mesclada Que tem Com o folclore Do lugar Com o Divino Mas sempre No intuito De mostrar A importância Do Divino Espírito Santo Sobre nós E qual é a importância De trazer a paz De trazer A bondade Para as pessoas De trazer Melhores frutos Para todos Os moradores Do lugar O Divino Espírito Santo Ele prega Essas coisas E aí ele vai Mistura Com o folclore E tem todo Esse ritual Da coroa Do cetro Do imperador Que é escolhido Uma pessoa Que ele rege Por um ano Sendo imperador Do lugar Então esse imperador Ele tem Forças Nas tradições De fazer As coisas Na Na No seu Convite da exposição Para você Reforçar tudo Direitinho Para quem está Em casa Que está vendo Agora Convite Para você Reforçar Data Horário Pois é Nós vamos Fazer a vernissagem Agora Na terça-feira Dia 15 Lá no Teresina Shopping No piso superior Onde tem a galeria De arte Né E vai ficar Até o dia 22 Até a outra terça Então É aberto ao público Todas as pessoas Estão convidadas Eu Acho Imperdível O material Desse Sabe Que foi feito Assim Com muito esmero Sabe A muitas mãos E quero agradecer Também as pessoas Que abraçaram Tipo Doutor Paiva Igreja Que foi uma pessoa Assim Que me deu Muita força Porque a gente Só não faz nada A minha esposa Que é a curadora Isa Né Que ela Ela também Dá todo o apoio Logístico O Mariano O Marques Também Que está dando Sabe Um apoio Incondicional Nessa exposição E Eu não vou citar mais Para não me perder Mas assim Ela está tendo Um apoio muito grande Dessa exposição E eu espero Que todos Vão No Terezinha Shopping Ver essa exposição Que ela vai ficar De 10 Às 10 De 10 da manhã Às 22 da noite Né Até o dia 22 Pronto Maravilha Pois Muito obrigada Luiz Pela sua participação Aqui no programa Eu que quero agradecer O espaço Que você abre Sempre pra gente Aqui Eu fico muito feliz De participar Do seu programa Que é assim Eu acho Que é o supra sumo Da cultura Nossa E que mostra Os valores Que nós temos No Piauí Então eu fico Muito feliz De participar Desse espaço Que é ímpar Maravilha Obrigada E fica aí O convite Pra quem estiver Em casa Assistindo a gente Pra poder Acompanhar A exposição A grandiosidade Da festa Do Divino Espírito Santo De Valência Do Piauí Né E eu estava Conversando Com a Luciana Sobre a questão Das telas Mas tem que se vender Nas redes sociais As redes sociais Estão cada vez Mais presentes No dia a dia Das pessoas Seja por conta Do trabalho Ou por entretenimento A maioria delas Está conectada E interagindo De forma ilimitada Com as outras Mas o consumo Excessivo delas Pode trazer Uma série De malefícios Para a saúde mental As redes sociais A gente não tem Mais como viver Sem elas Ela já faz parte Da nossa rotina Parte do nosso dia a dia A gente já consome Ali a rede social Como uma necessidade Da nossa vida A partir do momento Que a gente percebe Que esse consumo A presença Da rede social Ela acaba Nos afastando De fato Das atividades Diárias Da atividade Da nossa rotina Desse presencial Desse olho no olho Das atividades Com uma pessoa De fato Isso já se torna Prejudicial Para a nossa vida Para a nossa sociedade Para a nossa vida social Porque a gente Perde ali As habilidades sociais Que são necessárias A rede social Ela tem que ser A gente tem que ser A gente tem que ser Uma extensão Sobre isso A gente não pode Deixar com que A rede social Seja parte fundamental Das nossas Relações humanas Um dos fatores É o consumo Da vida ideal Ou perfeita Vendida por pessoas Influentes na internet Que gera Um ambiente De comparações E uma busca Por validação Naquela realidade Que pode desencadear Ou contribuir Para transtornos Como ansiedade E depressão A gente A partir do momento Em que a gente Adentra as redes sociais Isso de uma forma geral A gente começa A se comparar As outras pessoas Os influencers De uma forma geral Eles começam A vender ali Uma imagem De uma vida perfeita De um funcionamento Perfeito Em que os outros Os indivíduos De uma vida normal Que tem uma rotina normal Começam a se sentir De alguma forma ali Inferiorizados Desvalorizados Ali dentro Das suas funções E acabam Se sentindo mal Acabam tendo ali Uma baixa Na sua autoestima Acabam tendo ali Patologias severas E significativas Isso como Ansiedades Processos depressivos E outras patologias Ali que são diversas E que podem causar Um grande dano À saúde mental Então essas comparações Que são causadas Ali advindo da rede social Elas são perigosíssimas Ali para os indivíduos Além disso O uso excessivo Dessas redes Pode modificar Os relacionamentos Entre as pessoas E criar barreiras De comunicação verbal De expressar sentimentos E até contribuir Para uma desumanização Na medida que a gente Passa muito tempo Conversando Interagindo apenas Via WhatsApp Às vezes Utilizando as várias Redes sociais A gente acaba Tendo dificuldades Até mesmo De usar a comunicação verbal De nos expressarmos Através da comunicação Que naturalmente Somos inatos a ela Que já nascemos com ela Que é a comunicação verbal A maioria de nós Claro Então temos muitas Capacidades cognitivas E funcionalidades Que acabam sendo afetadas Também nesse processo De comunicação Interação A forma em que a gente Consegue acessar o outro Fica muito restrita A dificuldade A vergonha E outros sentimentos Também por não ter Uma compreensão Do que o outro Está pensando De não ter Uma resposta imediata Do que o outro Está sentindo São pontos Que a gente precisa Refletir sobre Como o uso excessivo Dessa comunicação Através de redes sociais Afeta a nossa convivência Afeta o nosso diálogo Esse impacto Reflete a sociedade Como um todo Mas um dos mais afetados São as crianças Por ainda estarem Em desenvolvimento E crescerem Dentro desse mundo Conectado A gente acaba Deixando de brincar De conviver A gente dá logo Telas para elas Muito cedo E elas também vão Crescendo habituadas Nesse contexto De comunicação Muitas crianças Não são alfabetizadas Em tempo correto Não conseguem escrever Mas elas sabem Fazer uso Dessas tecnologias Elas sabem fazer fotos Mandar vídeos Mandar áudios Através das redes sociais Então as crianças Elas são um dos públicos Mais afetados Com esse uso contínuo Desse excesso De rede social Esse uso de telas Em excesso Por conta da comunicação Para os especialistas O ideal é buscar Um equilíbrio No uso dessas redes Para que elas sejam Apenas uma extensão Da rotina Uma das principais dicas É criar regras De auto monitoramento Esse equilíbrio Ele tem que partir De um autoconhecimento De você entender Como é que você Observa a sua vida E qual é a importância Que você dá Para as suas redes sociais A partir do momento Em que você Começa a observar Que você está Muito ligado E que a sua vida Está muito Entrelaçada Das redes sociais Que você dispõe Por muito tempo A isso Você já precisa Acender um sinal vermelho Porque você já está Dando muita atenção A algo que muitas vezes Não é uma realidade absoluta Então você precisa Tomar essas rédeas Observar ali Quais os fatores Se isso lhe gera Se isso lhe gera Muito sinal Ansiogênico Se a partir do momento Em que você demanda Muito tempo Você percebe Alguns sinais Ali E começar a pontuar Esse tempo Observar quais são os conteúdos Que você consome Nessa rede social Para que você consiga Observar também Os sinais Que seu corpo dá Em relação a isso Está aí uma pauta Super interessante Que a gente vai comentar Um pouquinho Rapidamente No próximo bloco E a gente vai Para o intervalo E volta já Informação com qualidade Da forma instantânea TV Alep Play Uma nova plataforma Muito mais intuitiva Para você se informar Onde estiver Você vai assistir A TV Assembleia ao vivo Além de todo o conteúdo Produzido pela TV Do Legislativo Piauiense Sessões plenárias Comissões Telejornais Programas E reportagens Para você estar Sempre atualizado Acesse www.al.pi.leg.br Barra TV E aproveite Todas as comodidades Do TV Alep Play TV Assembleia Uma TV Feita pra você Nossos corpos Cultura Nossa língua Pensam que são os donos daqui Pensam que sabem tudo de mim Mas eu sou feita das memórias Do sangue que corre em minhas veias Que lindo Essa daí também está no novo álbum Sempre foi sangue Sempre foi sangue Está sim É muito bonita É muito Esse é o que você falou Você falou da avó Que foi pega no laço Você contou a história Sim Eu jurando que era uma metáfora Então quer dizer que era muito verdade É Verdade Verdade Ela contou Sim, sim Minhas tias que contam Minha mãe fala Que tem a história de uma avó Que foi pega no laço Então É uma música que fala Exatamente sobre isso Eu nasci mulher E o que ninguém diz É que não tem nenhum lugar no mundo Que é seguro para mim Então são famílias inteiras Que foram construídas A partir de uma violência De um estupro Porque a mulher que foi pega no laço Como se fosse um bicho Foi pegar dente de cachorro Então são várias histórias Foi pega no laço Foi caçada, laçada Foi pegar dente de cachorro Aqui no Nordeste a gente escuta dessa forma É a história do apagamento Da história dos povos originários Do Piauí Que até pouco tempo Nos livros de história do Piauí Diziam que tinham sido dizimados Só que a gente sabe que tem Até hoje comunidades Que inclusive estão sendo Estão tendo as terras demarcadas agora Aqui no território do Piauí Ali em Nazaré Lagoa de São Francisco Piripiri, Uruçuí Queimada Nova Enfim O Piauí é território indígena Sim, sim Como todo território brasileiro É isso Lu, a gente estava Chamando de Lu Cheia de Por favor De intimidade E assim mesmo Cheia de intimidade Eu prefiro Prefere Lu, né? Pronto, perfeito É porque eu acho o Lu mais bonito Você está estilosa O Lu é mais legal Lu, a gente Exibiu a matéria Falando sobre a questão Do prejuízo Das redes sociais Para a saúde mental Porque as redes sociais Hoje elas são Benéficas Mas ao mesmo tempo Podem Causar prejuízos Absurdos E para você A gente estava Comentando Ou melhor Você me falou Que principalmente No período Pós pandemia Agora Que as redes sociais Te ajudaram muito Na divulgação Do seu trabalho E tudo Eu queria que você falasse Um pouco Como é que aconteceu Esse processo Essa mudança De ter que investir Tanto no digital Isso Eu vou tentar Colocar na balança Essa situação Da rede social E vou falar Em nome Dos profissionais Da tatuagem Antes Porque tudo se divide Acho que o mundo Todo hoje em dia Se divide entre O antes E o pós pandemia Então antes Tínhamos uma dinâmica De trabalho diferente A gente procurava Claro Divulgar nosso trabalho Porém O foco maior Era a qualificação A experiência Do profissional Da tatuagem Pós pandemia Onde muitos estúdios Fecharam Muitos profissionais Precisaram se reinventar Essa palavra Para reinventar Mas é exatamente isso A gente precisou Rever nossos conceitos Rever nossa forma De trabalho E muita gente Passou a trabalhar Em casa Então o que a gente Tinha como poder De divulgação Eram as redes sociais Aí vem o O ônus Onde Prevalece Está prevalecendo Está sobrevivendo Aquele que consegue Lidar melhor Com a rede social Então não se leva Mais nem em consideração A experiência Daquele profissional Como ele se qualificou As convenções As viagens Que ele fez A trabalho Você perguntou Sobre minhas convenções Você participou De vários Então vários A Recife Alagoas Foram assim Experiências maravilhosas São Luís Aqui em Teresina Então depois disso Vieram as convenções Online Onde não existia Essa troca Onde você não estava Vendo outro profissional Trabalhando Era tudo Tudo ficou muito Muito distante Muito frio E hoje em dia Quem pode fazer Um tráfego pago Quem pode fazer Uma rede social Mais bem feita Trabalhando com uma equipe De marketing Uma equipe de mídia Consegue se sobressair Aquele que tem mais experiência Que tem mais sensibilidade Que já está Há muito mais tempo No mercado E é uma briga desigual Porque agora Além de tatuar O profissional também Tem que saber fotografar Editar vídeo Fotografar Fazer as postagens Tem que saber fotografar Editar vídeo Entender de engajamento Conhecer sobre os horários Das redes sociais Fazer engajamento Está bem nas fotos Está bonito Saber fazer dancinha É Gerar conteúdo Ainda fazer A contabilidade Olha Então isso É no meio artístico Em geral Exatamente Você tem que estar Muito bem Nas suas redes sociais Tem que ser atrativo Exatamente Para que as pessoas Possam procurar O seu trabalho Então às vezes A foto não está Isso acontece muito comigo Eu faço um trabalho Maravilhoso Assim de horas E fico apaixonada Vou fazer a foto A foto não ficou boa Pronto Aquilo parece que não valeu Absolutamente nada A gente é muito frustrante A qualidade do trabalho Ao vivo é diferente Mas é isso E a gente tem que se adaptar E tem que correr atrás Pronto E a gente está Chegando no finalzinho Do programa Vou pedir agora Para a Neila Colocar a frase Neila que está Com a nossa produtora Hoje A frase que A Isabela escolheu A frase de hoje Toda bonita Seja o que for Que temamos Sempre será melhor Enfrentar Do que fugir Alguém tem alguma coisa A dizer com relação a isso? Eu quando recebi a frase dela Porque geralmente Quem está apresentando Escolhe a frase Mas a Isabela Escolhe a frase Para poder A gente fazer Eu escolho uma Escolhe outra Mas eu concordei Tanto com a frase Achei a frase Tão impactante Acho que serviu Tanto para mim Pessoalmente Que eu deixei Só essa frase Gente Eu sou super suspeita Para falar Da Zibi Gaspare Que é uma escritora Ela escreve muito Livro espírita E eu sou apaixonada Por essa temática E tudo que ela fala Para mim Tem muito peso Tem muita relevância Tem muita profundidade Então essa frase Ela é muito viva No nosso cotidiano Porque a gente tem Essa mania De querer fugir Aqui das coisas A gente não quer enfrentar A gente não quer ir para cima E a gente sabe Que a gente tem Esse conhecimento Mas a gente não Quer pôr em prática Que é de você enfrentar Porque uma hora ou outra Você vai ter que enfrentar Não existe esse problema Que você Ah, eu consegui desdobrar O problema E aí simplesmente Ele sumiu da minha vida Não Você só consegue Fazer com que ele Esteja resolvido Que ele esteja cimentado Com uma pá de carro Quando você enfrenta Então Sempre Vai ser melhor enfrentado Do que fugir De fato Nossa Então ela tem um peso gigantesco Na minha vida Pelo menos na minha vida Essa frase Ela é muito Muito importante É isso Agora a gente está Encerrando o programa Eu quero reforçar Os trabalhos de vocês Isaac Onde é que a gente Pode escutar as cantigas Onde é que está disponível O livro também Para quem quer o livro Como é que faz Para adquirir Então primeiro Então primeiro quero dizer Que foi um prazer Estar de novo Né Com vocês Podem contar comigo Sempre que precisarem O livro Cantigas de Valor Deixa eu colocar por aqui É Eu diria que é o O melhor presente Para o dia das crianças Né A gente as vezes Pensa que o melhor Brinquedo Ou Sei lá O melhor joguinho Vai ser Vai ser a transformação Da vida da criança É bom? É Mas eu creio que Hoje em dia A gente precisa trabalhar muito O caráter Os valores Né Os princípios Essa coisa do respeito De respeitar quem pensa diferente De De cuidar de quem está perto E Tudo isso está No livro Cantigas de Valor Você pode conseguir Nas livrarias da cidade Né Pode conseguir também Falando comigo pelo Instagram E Lembrando que Acompanha O livro é acompanhado Também pelos áudios Né E se você ainda não teve acesso ao livro Não conseguiu Você também pode ouvir as músicas Pela Pelo Spotify E Vai ser muito legal Porque você vai ter Tanto a música cantada Como O instrumental Para quem quiser Brincar de karaokê por aí Ou Apresentação com as crianças Né E é isso É um livro que eu recomendo Não porque seja meu Na verdade Eu sempre digo que ele é um presente de Deus Para nós Né Para as famílias Para as crianças E é isso Obrigado Feliz dia das crianças É uma pauta muito boa E feliz dia do professor E feliz dia do servidor público Tudo esse mês Tudo esse mês Foi tudo esse mês Feliz dia de um bocado de coisa E quero me colocar E quero me colocar à disposição Como palestrante Da área de relações humanas Para qualquer evento Que vocês precisarem Nesse período agora De outubro Ou para as semanas pedagógicas Estamos juntos Muito Ele vendeu bem Com certeza Com certeza Lu E você Quem quer tatuar contigo Como é que faz Para entrar em contato Onde é que a gente encontra Então Eu estou fazendo Eu estou com uma parceria muito boa Com a família Moral Então a Moral Que todos Todo mundo de Terezinha Conhece a Moral Tatua 25 anos Aqui dentro de Terezinha E eu agora faço parte Dessa família também E estou lá Na Zona Leste Na Nossa Senhora de Fátima Na loja Moral Na Zona Leste E esse mês de outubro Para aquelas meninas Que passaram pela mastectomia Por favor Me procurem Que eu vou estar aqui À disposição Para fazer a tatuagem reparadora Tá bom De forma gratuita Então esse mês de outubro Lá na loja Moral Da Zona Leste É só me procurar Que a gente vai começar sobre isso Maravilha Muito obrigada E um beijo Alexandra Parabéns pelo trabalho Isabela Gente mais uma vez Aquele clichê Foi um prazer participar Do pauta de hoje Toda semana Prazer Esse bate-papo Maravilhoso Que sempre Só vem a somar Com todos nós É muito bom Essa oportunidade De conhecer Cantores Tatuadores Professores Múltiplos artistas É fantástico Gente Muito obrigada Pela oportunidade E na próxima A gente vai se encontrar Com o pai deles Pronto E Moniz E você com algo novo Queria que você falasse Um pouquinho Do algo novo Já até me despeço Do pessoal Agradeço a participação Dos convidados A todos Um bom fim de semana E a Moniz Vai falar Onde é que pode Ser encontrado O álbum novo Onde é que as pessoas Podem ouvir Onde é que podem acompanhar E tocar Mais uma do álbum Pra gente Pra poder a gente Encerrar o programa Tá bom? Tá O álbum está disponível Em todas as plataformas digitais Procurem aí Na preferida de vocês Que já está em todas O álbum Punaré O álbum Punaré São dez canções São dez canções Que falam sobre isso Sobre natureza Sobre os cuidados Com o meio ambiente Sobre a necessidade De cuidar das crianças E das mulheres E sobre E claro Tem esse lado De denúncia também Denunciando as violências Sofridas pelas mulheres E pelas crianças também Quero também Convidar a todos Hoje eu tenho um show Às 21 horas Na Casa Barro Temos o cartaz Do show da Monize Pode colocar no ar Alquimia Tropical É um especial Em homenagem A Gal Costa Elis Regina E Rita Lee Sou eu Maria Medeiros E a Ivelis Amorim Então a partir das 21 horas Hoje lá na Casa Barro Alquimia Tropical Tá muito bonito Esse show Amanhã eu vou estar No Mercato Forno e Brasa A partir das 20 horas E no domingo A partir das 17 horas No Casuar das Marias Fazendo um pagode De Sandy Júnior Amor Eu faço assim Um pouquinho de cada coisa Amor Chique Pode tocar aí pra gente Sim O amor é como um rio Pronto E a todos um ótimo Fim de semana Pode tocar Mas pode ficar à vontade Não se preocupe Abre o peito e joga fora tudo que for ruim Manda ir embora E foca na memória do que for rio O amor é como um rio Abre o peito e joga fora tudo que for ruim Manda ir embora Agora não se pode represar a dor Deixa a correnteza ir Algumas vezes na vida Só nos resta esperar Algumas vezes na vida Só nos resta observar Com carinho Com afeto Com cuidado Comidão